Você precisa ver esse filme, e sobre ele ser uma história real ou não, é algo que tá todo mundo falando. Mas antes de tudo, já se inscreve no nosso canal do YouTube pra não perder nada, e siga a Robocotidia no Instagram, porque lá tem tu novidades todos os dias. Bom, hoje é dia de falar de Como Vender a Lua, é um filme maço com o Scarlett Johansson e o Shailene Tatum. É um filme longa, mas assim, cada segundo vale a pena. Por quê? Ele conta a história de uma mulher ambiciosa, que teve uma infância difícil, uma adolescência difícil, mas venceu, e se tornou uma marqueteira de sucesso. E quando ela estava quase fisgando a Ford pra fazer as campanhas da marca, pra pegar o marketing da Ford pra ela, ela surpreendeu todo mundo, né? Porque sabe aquela pessoa super inteligente, que já sabe de tudo, enfim. Ela se demonstra assim, mas ela é surpreendida com um convite pra trabalhar na NASA. E aí é que a história começa. Por quê? Eles estavam ali, bem na luta, pra conseguir levar o homem pra Marte antes, né? Os Estados Unidos levar o homem pra Marte antes da missão. Então, imaginem só, muitos problemas acontecendo, muitas missões dando errado, e, enfim. Diante disso, eles contratam, eles querem investimento, né? Do que o governo, do que investir, e também que isso se torne popular, né? Que as pessoas comecem. Então, ela foi a grande propulsora ali de fazer a NASA ficar mais desejada, enfim, com ideias super criativas. Então, tem esse lado do marketing, que é bem legal, porque mostra ela mostrando como deu um up na NASA, enfim. E também a história que fala que tem pontos verídicos, né? Que é inspirado na realidade. Porque cita várias coisas. Cita até o Área 51, se não me engano. E também sobre a questão do homem ter pisado na Lua ou não naquele ano, porque era algo muito difícil, as missões não estavam conseguindo ser concluídas, enfim. E, quando eles estão preparados pra fazer, alguém muito importante do governo pede pra ela ter uma segunda opção. Ou seja, caso não, porque aí teve a ideia de transmitir ao vivo, enfim. E, caso isso não acontecesse, eles teriam já gravado um arquivo do homem pesando na Lua, né? Lá do Armstrong, se não me engano. Enfim, então, pensem só. Só que nisso, eles começam uma luta pra que, realmente, as pessoas vejam o que aconteceu de verdade. Então, ela faz essa gravação pra agradar o cara lá, mas ela quer tentar mostrar de verdade, né? Pra população. Enfim, então, é um filme muito legal, porque envolve lá política, envolve romance, porque ela acaba se apaixonando por um cara lá. Enfim, é um filme que faz pensar muito, né? Refletir sobre algumas coisas do dia a dia, mas também cutuca um pouco essa parte da história lá dos Estados Unidos. Se você não viu ainda, corre depois dando conta que você é soninho. E aí, olha só.